No programa de hoje, vamos conversar com o diretor regional do SENAI, Rio Grande do Norte. Está aqui conosco o Emerson Batista, que vai falar sobre algumas áreas importantes ligadas à inovação, ligadas a energias renováveis, a própria função do SENAI e como é que essa instituição pode, de fato, servir à indústria e à pequena indústria também e a todos aqueles que nos acompanham. Seja bem-vindo, Emerson, ao nosso programa Espaço Cidadão. Olá, Robson. Um prazer estar contigo mais uma vez. Poder trazer as informações do nosso SENAI aqui do Rio Grande do Norte. A população, hoje, já não só do Rio Grande do Norte, mas a população nacional, com a grande audiência que o seu programa ainda tem. Obrigado, Emerson. Eu peço que, inicialmente, você compartilhe com o nosso telespectador e internauta o que é o SENAI. O Serviço Nacional de Aprendedagem Industrial é uma atividade vinculada à CNI, a Confederação Nacional da Indústria, formada com dedicação específica na formação da mão de obra e prestação de serviços para a indústria. Essa é a principal finalidade, a principal missão do SENAI, essa formação da mão de obra, prestação de serviços e, mais recentemente, também a parte de pesquisa e inovação voltada à inovação da indústria, principalmente, atualmente, no foco da indústria 4.0. O SENAI, então, é uma escola que formam profissionais para trabalharem, para se atualizarem, se especializarem na área da indústria. Isso. Não só uma escola, como você bem colocou, como também uma instituição que presta serviços às demandas da indústria, principalmente quando se trata de algumas atividades que nós chamamos de tropicalização, onde alguns produtos importados necessitam de uma adequação à realidade brasileira, às temperaturas brasileiras, no contexto de produtividade, para aumento da eficácia, da eficiência e aumento da produtividade nacional. Você poderia, Emerson, dar um exemplo muito interessante do que você falou, de fazer essa adaptação de produtos que vêm de fora do Brasil para serem utilizados aqui, de acordo com a nossa temperatura, é a tropicalização, como você falou, não é? Isso. Em diferentes regiões, vou tratar já, adiantar um pouco o ponto da nossa conversa, o SENAI busca agir de acordo com as colocações métiers, vamos dizer assim, de cada indústria local. A vocação de cada indústria local, não é? Isso. Digamos, São Paulo é o grande centro da indústria, então a indústria de automóveis, de aviação, toda a parte de metal mecânica, mecatrônica, essa coisa que vem, muitas vezes a gente sabe, dos países europeus, americanos, asiáticos, começam a chegar no Brasil para grande produção, e aí quando começa a ter aquele contexto de manutenção, ou demora para se chegar a uma peça, ou demora para se ter um consultor, nesse sentido. E muitos desses produtos são fabricados a realidades diferentes do Brasil. Um país de características tropicais, quente, muitas vezes produtos realizados feitos na Europa para outras temperaturas, outras ações necessárias. E aí começa aquele desgaste excessivo no Brasil, de uma coisa que normalmente tem que se render um ano, dois, três, e acaba-se aqui tendo um desgaste excessivo com seis meses, cinco tempos que ser feita essa permuta. E aí é onde entra a parte de pesquisa do Senai e da indústria para fazer o que nós chamamos, como eu coloquei, essa tropicalização de pegar características daquele produto, adequar a nossa realidade local para poder melhor fortalecer a indústria, e também essa produção passar a ser local. Não temos que comprar peças, manutenção e outras atividades de fora. E assim como a mão de obra passar a ser capacitada para agir com esses produtos. Assim como, por exemplo, as universidades trabalham a pesquisa, elas formam, tem não só o tripé, ensino, pesquisa e extensão, mas agora também inovação. No mesmo ordem, institutos, institutos federais, os IFs, assim também é o sistema atualmente, o sistema Senai, esse Serviço Nacional da Indústria, que trabalha a educação, a formação de profissionais para atuarem na área, mas também tem o suporte do desenvolvimento de pesquisa para dar suporte à inovação e ao avanço do próprio ensino. Exatamente. As universidades, o professor, por exemplo, elas têm uma visão mais macro para todas as áreas, administrativa, comércio, etc. No caso do Senai, o foco é especificamente a indústria, ao chão de fábrica, como a gente costuma dizer, para gerar essa produtividade na base, que é o que faz a macromotriz rodar. Então, um curso como o de engenharia de produção, por exemplo, nas universidades, sem dúvida, deve casar perfeitamente com algumas necessidades da própria indústria e até, quem sabe, parcerias com o Senai. Sim, sim, sim. Se tratando aqui, no caso do Rio Grande do Norte, especificamente, não é raro, muitos profissionais formados na academia, nas universidades, em áreas... Vou dar um exemplo, engenheiro eletricista ou engenheiro civil, eles nos buscarem, no caso da formação do Mondial, para entender, de fato, o chão de fábrica, qual é a mistura de uma argamassa, qual é o fio que é utilizado, qual é a melhor loja. Colocar a mão na massa, como se diz, fazer a prática laboratorial, para poder... Esses que, normalmente, o superior serão os mestres, saber como orientar melhor esse pessoal que fica na base da produção, que fazem todo o contexto... E, falando em laboratório, o que é o túnel do vento? Recentemente, mais especificamente, na terça-feira passada, nós inauguramos aqui no Rio Grande do Norte, na verdade, oficizamos na inauguração, um implemento denominado Instituto Senai de Inovação. Como disse, é uma das partes do Senai voltada à pesquisa e inovação. No caso do nosso aqui, ele é específico para energias renováveis, fruto de um produto que o Departamento Nacional implantou em todo o Brasil, regionalizado para atuação a nível nacional, mas que fique o mais próximo possível daquela indústria demandante. No caso, sabemos que o Nordeste Brasileiro é o grande produtor de energias renováveis e, com orgulho, o Rio Grande do Norte é o maior desses produtores do momento, pegando-se sempre e aqui. Então, ficou instalado no Rio Grande do Norte esse Instituto Senai de Inovação específico para estudo das energias renováveis. Dentro desse instituto, além do que nós já fazemos na parte de nanotecnologia, microtecnologia, serviços do autodalgás, vem essa parte de estudo específico para fotovoltaicas, a energia solar, e os aerogeradores, que é a grande indústria do vento local. Quatro laboratórios, um de aerodinâmica, outro de energia de compostos e um de energia solar e energia eólica, foram criados, montados, estudados e desenvolvidos as peças especificamente para atender essa indústria. De forma que a gente faça aquilo que a gente citou no início da entrevista, o atendimento tropicalizado, local, para atender essa demanda de produtos que a indústria tem que constantemente buscar na Europa. Os primeiros parques eólicos, especificamente do Rio Grande do Norte, começam a entrar agora no que se chama de idade de maturação. O jargão popular sair da garantia dos fabricantes de peças. Mas vão precisar de manutenção ou de serem substituídos por equipamentos mais modernos. Exatamente. E aí entram alguns componentes que começam a ter um fator dificultador. Um exemplo, o túnel de vento que você pensou, ele vai permitir a ferição de anemômetros. Cada torre eólica tem, em média, quatro a oito anemômetros. E cada anemômetro desse que, quando dava uma pane ou uma necessidade, uma indústria eólica tem que parar esse aerogerador, consequentemente, para de gerar energia para retirada para manutenção ou ter que substituí-lo por um outro novo. No Brasil, não havia ainda quem fizesse essa ferição ou esse controle, essas empresas tinham que tirar esse equipamento, mandar para a Europa e aí demandava 30 a 45 dias com essa torre parada, sem gerar energia, consequentemente, prejuízo financeiro para a Europa. Então, esse túnel de vento é um dos equipamentos que chega para dar essa celeridade nessa manutenção, nesse ajuste. E vai ser feito no Rio Grande do Norte com o mandeobra potiguar? Mandeobra potiguar. os nossos profissionais, o centro, ele é composto e consta desde doutores das áreas das energias até técnicos formados e certificados por instituições internacionais que já estão capacitados nos equipamentos que estão instalados. Os trabalhos de pesquisa já se iniciaram para outras áreas demandantes também, outras empresas, inclusive empresas internacionais, como a CIP chinesa, que ela tem os equipamentos aqui e aí quer a mão de obra local, quer manter o seu know-how aqui, só que com um produto brasileiro. E aí eles já estão se implantando na parte das empresas incubadoras dentro do nosso instituto de inovação para a continuidade dessa atividade de pesquisa e atividade local. Os técnicos estão devidamente treinados, capacitados. O túnel já em operação ainda é extraoficial porque nós temos entrada toda a documentação do Inmetro, estamos aguardando só a certificação chegar do mesmo, mas os outros laboratórios já rodando perfeitamente. Muito bem. E que outras áreas, por exemplo, de atuação do Senai já causam impacto na própria economia do estado do Rio Grande do Norte? você citou inclusive essa área importante que é das energias renováveis e que outras áreas, por exemplo, há parcerias e que vai estar gerando emprego e renda, nem que seja na manutenção, como você falou, porque no caso das eólicas a gente sabe da importância de que elas sejam instaladas, mas infelizmente quem se acredita do ICMS é o estado que está comprando, a energia não fica para nós aqui. Depois da instalação que gera alguns empregos, praticamente só fica o vento e rodo para o dono do terreno onde está instalada aquela torre da energia eólica. Eu acho que isso leva a uma longa discussão que eu espero que no Supremo Tribunal Federal se dê ganho de causa para nós, assim como era a questão do petróleo que a gente vendia mas não se acreditava, mas que isso possa acontecer também com todo o setor de energia, fotovoltaica, eólica e também com petróleo. Mas é uma discussão à parte, com programa à parte. E o que eu gostaria de saber então é exatamente que outras áreas de atuação como essa nem que seja através da manutenção, aí vai ter essa oportunidade de gerar emprego e renda, estão já acontecendo no Rio Grande do Norte através do Senai. Isso aí eu fui muito feliz nessa colocação, a conotação política que tem que ser discutida com o respectivo público, mas localmente os três grandes puxadores da economia para o Tiguar são a construção civil, a indústria de alimento, alimentos, né? Temos alimentos e construção civil. Isso. Essas três áreas nós temos uma grande atuação direta e, obviamente, está chegando muito agora a questão fotovoltaica. E aí entra a parte, como você colocou, da capacitação, porque em função do preço da energia, por mais que a gente produza, a questão política não nos traz essa economicidade necessária, mas está surgindo muito na parte das energias a questão da produção da fotovoltaica. E aí, sim, você pode instalar a sua minigeração de energia fotovoltaica na sua indústria, na sua casa, na sua ação, enfim, onde você criar, e aí, sim, você se beneficiar daquela energia produzida e o que sobrar você joga para a rede geral, né? Então, essa é uma área que já cresce recentemente e o SINAI dispõe dessa capacitação tanto do ensino tecnológico da energia fotovoltaica e também das instalações, da instalação. Na área têxtil, hoje, talvez... E antes de entrar na área têxtil, por exemplo, quando a gente pensa nessa área das energias fotovoltaicas, já há indústrias no Rio Grande do Norte, a Esterbon, por exemplo, e saiu na frente, a Esterbon, por exemplo, se não tudo, quase tudo, hoje já vem da energia solar, fotovoltaica. Exatamente. As fábricas da Esterbon. Exatamente. Hotéis locais já fizeram toda a cobertura do seu estacionamento através de placas fotovoltaicas e, pelo menos, no horário de pico, a gente sabe o horário da TUS, da taxa TUS, ela entra às 17h e 20h, então, elas conseguem transformar, alterar a chave de geração e aí a energia passa a ser aquela energia gerada e já causa uma grande economia nesse sentido. instituições também de ponta também já estão instalando, enfim, já há uma grande demanda nesse sentido. Partindo para a parte têxtil, talvez hoje, além da Constituição Civil, seja o grande demandante de mão de obra qualificada. E aí, a gente entra do Rio Grande do Norte adentro, um projeto que surgiu há mais de quatro anos atrás, nomeado para o sertão, de forma a manter a indústria, a população naquela região, uma região carente, seca, onde não há grandes perspectivas e foi uma grande empresa âncora para isso aqui, onde ela parte da sua produção das suas peças para essas pequenas oficinas de costura no interior e aí isso proliferou de uma grande forma no nosso estado que ela já sai da região inicial possível e dá para todas as áreas locais. E essa capacitação de mão de obra ela é tanto para você gerar para essa empresa âncora, ser funcionário dessas oficinas de costura, assim como depois ser autônomo, ela tende a crescer constantemente. A indústria da moda ela cresce cada dia e pior, cresce com a melhor, desculpa, cresce com agilidade. A gente pode dizer que antigamente as roupas eram feitas para durarem um ano, dois, hoje ela está no máximo um semestre as pessoas querem ter essa rotatividade na produção e aí a indústria da moda automaticamente gera de uma maneira muito rápida. E a construção civil que chega... É a outra área que mais gera emprego e renda no estado, que tem sofrido digamos assim alguns freios em virtude da situação ruim da nossa economia, mas também não deixa de gerar emprego e renda e deve ter algum suporte importante do próprio Senai. Sim, sim. Hoje, Robson, a gente consegue visualizar em qualquer local que você chega a dificuldade para você conseguir talvez o mais básico da construção civil que é o pedreiro, seja os grandes construtoras ou seja a pessoa que quer fazer um serviço em sua casa. Então, o profissional, agora o que se busca muito é o profissional multiprofissão, o cara que se consiga ser pedreiro, bombeiro, hidráulico, eletricista para atuar nas diversas áreas. Hoje, você não pode ter mais uma formação do que antigamente, você tem que ter um múltiplo conhecimento de forma que você consiga atuar nas diversas áreas que tem essa demanda. E as tecnologias também mudam, a construção civil continua constantemente, agora, a depender da localização do caso, a currícula de pedreiro já não é mais tão utilizada, e sim outros equipamentos, outros equipamentos, que têm que ter agilidade na edificação. E muda o tipo de cimento, o tipo de agamaço, o tipo da tinta, muda as tomadas, muda a parte elétrica, muda tudo o tempo todo. Então, pedreiro, eletricista, os profissionais da área, os engenheiros e arquitetos também têm que estar sempre antenados e qualificados com essas mudanças. Exatamente, Raul. As normas, elas tendem a obrigar a esses fabricantes a alterar a sua metodologia. Então, se você, vamos fazer aqui uma comunicação básica, você pega um instalador de uma tomada sem uma aterramento, ele hoje não consegue fazer porque ele não vai saber como colocar o terceiro fio, qual é a colocação que tem que ser feita. O simples eletricista, ele tem que ser mais um eletrotécnico, entender, desde o fio à instalação, do que eu simplesmente chegar com a chave de fio e colocar lá. Sem dúvida. Muito bem, Emerson Batista, diretor regional do Senai Rio Grande do Norte. Quero agradecer sua participação no nosso espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu tenho que agradecer. O Senai, de uma maneira geral, está à sua disposição, aos seus ouvintes e telespectadores, certo? Em outras oportunidades, ou temos uma gama de assuntos para que podem ser tratados no dia a dia. Estou à sua disposição para o que for necessário. Ok, muito obrigado, Emerson. Musica. Musica. E aí . Legenda Adriana Zanotto